meu amorzinho da vida! Tudo bem meu bem? Vamos hoje de acabados da dona Avon, tá? Produtos que eu já usei, já acabou, já comprei de novo Vamos começar esse vídeo se você gosta da dona Avon, meu amor, minha vida, minha coisa mais rica Já deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra vocês poderem seguir aqui ó, a playlist cheia de coisinhas da Avon Maquiagem, autos de caixa, resenhas, novidades, só seguir aqui assistindo os vídeos, tá? Nessa playlist maravilhosa da dona Avon Vamos começar esse vídeo aqui Vou começar com um produto que eu sou apaixonada e esse eu ganhei de uma seguidora linda, a Via, pede, Via, opa! Só lembrando vocês, um parênteses aqui, são acabados de faz tempo, tá? Que demora pra acabar as coisas, né? A gente sabe que eu testo muitas coisas Então são acabados que já acabou tem um tempo, já comprei outros, aí eu fui guardando uns potinhos pra juntar e trazer pra vocês Os acabados da Avon Esse sabonete maravilhoso, olha só, que a Bia me deu, lembra, Bia? Acabou já tem um tempo, mas eu guardei pra poder mostrar aqui Que foi um acabado que eu amo, que eu amei, foi um presentinho, foi um brinde que ela me deu quando a gente se encontrou pra primeira vez E eu sou apaixonada desses sabonetes, né, gente, vocês sabem Tudo que é sabonete líquido, sabonete esfoliante, tudo que é de corpo, eu amo e ela me deu E acabou, porque é muito triste E eu nunca mais vi, gente, desses sabonetes na Avon, aqueles esfoliantes que eu gosto Nunca mais eu vi, uma pena Mas esse acabou, usei até o final, amei muito, um monte de luzinho, muito gostoso Esse é uma novidade pra vocês, porque é uma coisa que eu compro sempre Eu tô sempre trazendo aqui, tanto na caixa de abertura, quanto em acabados Que é o meu sabonete íntimo, que eu amo da Avon Eu não fico sem, eu uso há muitos anos, eu não fico sem ele, gente, sério Acaba um, já tem outro, eu sempre compro aqueles kits de dois que vem da Avon Eu sempre compro, porque é uma coisa que eu uso diariamente, né Então, acaba rapidinho E eu amo de paixão, então esse daqui também acabou Ainda de corpo, esse body splash que eu sou apaixonada da linha Aqua Vibe Aqueles de maracujá, olha só Gente, esse negócio não Ele demora muito pra acabar, muito Mas ele acabou super rápido comigo Porque eu tava usando ele duas vezes no dia Tava tão calor, assim, nesse começo de ano Que eu tava usando ele de dia e à noite pra dormir Então ele acabou muito rápido, olha só Ele é muito cheiroso e agora tem o óleo, né amiga? Agora tem o óleo, eu vou sentir o mesmo cheiro Então é muito gostoso Já quero comprar outro pra poder usar junto com o óleo Fica benciosa Desodorante Rolon, que eu amo Da Dut, que é Da Dut Care Esse mesmo, eu amo Já falei pra vocês sobre esses adorantes Eu não dava nada por ele Nada, exatamente nada por esses adorantes da avó Gente, eu achava que não funcionava nada Eu achava que era fingida Eu achava que não segurava nada Mas não, amiga Eles são bons, sim, tá? Perdi as contas Acho que é o quarto que eu tô usando deles Já nessa mesma marca Esse aqui é o redutor de pelos Eu uso ele E aquele outro De tirar manchas Eu uso os dois Geralmente Quando não tem um, eu compro o outro Esse não vem muita diferença não, gente Acho que não reduziu nada Mas Ele segura bem O sovaquinho Segura bem o cheirinho Bem Então eu gostei dele Tá realmente Ele é 48 horas É muito legal Esse produto Muito gostoso mesmo Vício, né? Vamos falar desse vício Que é o quê? Creme para as mãos Esse daqui é da Encanto Que se foi Já falei pra vocês também Que eu tenho creme de mão Em todas as minhas bolsas Tem um creminho desse E no carro também tem Porque, cara Eu sou muito viciada Tem na cozinha A carro de lavar louça Eu tenho que passar creme na mão Então, assim Eu sou muito viciada nisso, gente De verdade Deixa eu ver se tem uma rapinha pra passar agora Tem uma rapinha aqui ainda Que eu vou passar agora Peraí, amiga Ai, que cheiroso Então eu amo esses cremes Amo Tô sempre usando Tô sempre assim Não, tô sempre assim, ó No meu estojo também tem No meu violino tem um creme de mão também Aquele de... Esqueci Esse aqui tem um lá também da Avon E eu sou apaixonada nesses creminhos de mão Então esse daqui acabou É aquele dos pequenininhos, ó Porque agora tem os grandes também, né? Esse daqui é o pequenininho Da Encanto Sedução Acabei de usar o restinho que tinha Ainda de creme O meu Mulher e Poesia Creme pra corpo Que acabou também Eu amei Eu comprei ele antes de comprar o perfume Falei, ah, se eu gostar do creme Eu vou gostar do perfume Eu comprei, amei, amei E acabou E eu não comprei o perfume Mas eu amei o creme, gente Eu amo esses cremes, assim Que é Com a gente tem com perfume Porque eles são fininhos, sabe? Porque só no verão ele é muito bom E eu gostei dele Tanto que acabou E o outro que eu também gostei demais Que eu tô louca no perfume É esse Attraction Attraction Sensação Acho que é assim que fala Não sei Olha só Tem o perfume também Tá molhado assim Que tava no banheiro Tem o perfume também Que eu tô louca pra comprar Cara, ele é muito cheiroso Esse creme Muito, muito cheiroso Eu tô louca no perfume dele Essa linha Attraction Eu sou muito louca Eu queria comprar aquele dourado Não comprei Assim que lançou Que eu vi o Que eu tinha o Sem a amostra Dele E aí eu amei Fiquei apaixonada E queria muito a amostrinha Daquele primeiro, né? Do dourado E eu não comprei E aí veio esse Depois eu também Tô louca pra ter ele Então é uma briga feia Entre aquele primeiro E esse daqui Muito gostosa essa linha Muito maravilhosa De perfume Faz tempo que acabou ele, ó Aquele vibrante mix Lembra, gente? Desses perfuminhos Que eu amava, cara Eu tinha todos Eu tinha coleção, gente Eram três desse Eu adorava Saiu de linha, infelizmente Demorei tanto pra vir Com esses acabados Que, nossa, acabou Essa é a da linha Faz muito tempo E agora que eu tô vindo Mostrar que ele acabou Eu achei tão bonitinho Esse frasco A gente tem um dó De jogar fora Mas Eu amava você Eu amava você Esqueci aqui, ó Um sabonete facial Que eu amo Já tenho outro de estoque Porque eu sou apaixonada nele É o sabonete da Clear Skin, ó Limpeza profunda Limpeza facial Para que ele tenha a pele Acneica Aquele lá que tira o brilho Controle de brilho E poros Sabonete em gel De limpeza facial Com status de amamés E eucalipto Para que ele tenha a pele Aliosa ainda, gente E eu amo Amo, amo, amo Já tenho outro também De estoque Esse daqui acabou De makes Tem uma minha base Da Von True Essa daqui já era a terceira Se eu não me engano E acabou Acabou real Agora acabou de verdade Olha só Eu tenho outra também Já tenho outra que está na metade também Mas essa aqui se acabou Mas eu amo Minha cor é a Mel Escuro Tanto nesse quanto a nova, né Aquela embalagem nova que veio Também é Mel Escuro, tá As duas embalagens são Mel Escuro E eu amo essa base Amo Eu tenho essa Tenho uma outra dessa E tem uma amostrinha com a embalagem nova Sou apaixonada nela E por último, um corretivo E cara, eu não vi mais na revista Por que a Von? Por que que ele não está mais? Aquele da Von True Ó, a embalagem preta Não veio mais Olha só Acabou real, ó Tem mais nada A minha cor desse daqui Era o castanho Ai, a Von Volte com ele Eu amava esse corretivo Real, gente Eu era apaixonada nele Ai, meu amor E esse foi o vídeo De acabados Da dona Von Maravilhosa Que eu amo Pode falar o que quiser De mim Pode falar Que sou pobre Que sou isso Que sou aquilo Já recebi isso No meu direct Você viu a pobreza Nessa forma Eu tinha Von Sou pobre, minha amiga Sou assim Com muito orgulho Eu amo a dona Von Se você gostou do vídeo Já deixa aí um like Meu amorzinho Um like do amor Um like do amor Inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro De mais vídeos Que eu divido Da dona Von Maravilhosa Que eu amo Você ama Amamos Tá bom? Vamos no Instagram Temos um destaque Só com coisinhas Da dona Von Também da dona Von Brasil Então vamos lá Que tem bastante coisinhas Feedback Pra vocês poderem dar uma olhadinha Que já me segue Né amiga Para Já me segue A gente conversa bastante Os direitos Tá? Um beijo No coração Mais lindo Desse mundo Seroso Esse coração Cheiroso E a gente se vê No próximo vídeo Nos encontraremos Aqui Beijo Até lá Tchau